Galera, vocês já imaginaram a Buffy, caçadora de vampiros aí, em um jogo do Mortal Kombat? Ou até mesmo num jogo do Injustice? Pois é, rapaz, Ed Boon veio a público aí recentemente em um tweet lá comentando sobre querer a personagem, só que as coisas não deram muito certo, e pelo que eu entendi, eles continuam tentando, rapaz. E não é apenas sobre isso que nós vamos comentar no vídeo de hoje, porque o Insider Jeff Grubb, sim, aquele mesmo cara lá que falou que Another Realm estaria focando em Mortal Kombat 12 ao invés do Injustice agora, fez um tweet recente comentando sobre o caso também. Saudações, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Caio Nobre, e vamos conversar aqui sobre todos esses assuntos bem interessantes, rapaz. E obviamente eu vou querer saber a opinião de vocês, então já deixa o seu likezinho aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Marrega do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, galera, ó. Antes da gente começar a discorrer um pouquinho aqui inicialmente sobre a Buffy, caçadora de vampiros aqui no Mortal Kombat e tudo mais, eu vou mostrar pra vocês o tweet do nosso querido Bum Bum, que ele postou recentemente aí, que é esse daqui, pessoal. Vou até traduzir aqui, poder ficar mais fácil, ó. Alguém mencionou o Ed Bum, né, colocando essa foto aqui da Buffy Vampire Slayer e tudo mais, e aí ele retweetou, ele fez questão, cara, numa chuva de tweets, ele fez questão de retweetar o desse rapaz aqui e comentar, ó. Acredite em mim, o nome dela tem aparecido muitas vezes ao longo dos anos em nossas conversas sobre possíveis convidados em Mortal Kombat. Ou seja, eles vêm tentando aí há anos, quem sabe até mesmo lá da época do Mortal Kombat 9, Mortal Kombat X mesmo ali e tal, trazer a Buffy caçadora de vampiros aí pra um jogo do Mortal Kombat, tá? É o que ele cita aqui pra gente, inclusive. Ele não faz menção à Injustice. E olha, eu vou falar pra vocês, cara, eu lembro de ter visto, eu não sei se a gente chegou a fazer vídeo, eu acho que não, mas eu lembro de ter visto burburinhos relacionados aí a eles estarem cotando a Buffy pra poder entrar nos seus jogos. Mas a gente nunca teve nada confirmado, era sempre rumor, especulação e tudo mais. E eu acredito que foi até por isso mesmo que a gente não trouxe nada a respeito no canal, mas agora o próprio homem falou, cara, sobre eles quererem há tempos a Buffy ali como uma personagem jogável no Mortal Kombat. E olha, seria bastante interessante, tá? Com base no que a gente vê ali no seriado dela e tudo mais, a temática de vampiros e tal, ela ser uma lutadora e tudo, que enfrenta esses seres sobrenaturais aí, eu acho que seria uma edição bastante interessante pro elenco do Mortal Kombat Sim e eles trabalharem ali um conjunto de golpes, combos ali pra personagem que ficariam bastante interessantes, cara. Eu acho que com ela eles teriam muito que trabalhar até mesmo com as armas, as infinitas armas que ela usa no seriado pra poder caçar aí os vampiros e tudo mais. E poxa, vamos combinar, né? Depois de ter Robocop, depois de ter Rumble aí no Mortal Kombat 11, eu acho que pensar na buff é fichinha. E por tudo que a personagem representa aí, ela tem fãs a rodo no mundo afora e tal, eu acho que seria uma boa adição sim pro Mortal Kombat e eu ainda acho, cara, que se eles quisessem, ela se encaixaria bem no Injustice também. Mas pelo teor do seriado e pelo que a personagem é, eu acho que ficaria mais legal realmente no Mortal Kombat. E não é de hoje, né, galera, que a gente vê esses problemas aí em termos de negociação de personagens convidados a poder entrar em Mortal Kombat. Eu não sei se vocês se lembram, mas tem mais ou menos uns dois anos aí, o Ed Boon, ele fez uma entrevista lá no Game Informer, aquela Rapid Fire Questions, né, que eles fazem um monte de perguntas pra ele e ele não pode pensar, ele tem que responder ali imediatamente. Tem uma delas que o cara pergunta, tipo, ó, vocês já pensaram em trazer o Neo do Matrix pro Mortal Kombat de alguma vez e tal? Aí ele foi e comentou, tipo, então, a gente já tentou trazer ele sim, só que por Injustice. E o Ed Boon ainda comenta que eles estavam bem pertinho de fechar a negociação aí, mas acabou que deu errado. E o caso mais recente que nós temos, inclusive virou uma novela mexicana, o caso desse rapaz aí, foi o nosso querido Ash Williams. Vocês lembram disso daí, cara? Inclusive, esse nós fizemos muitos vídeos aqui no canal, porque nós tínhamos evidências, e muitas evidências, inclusive, que apareceram inicialmente lá no trailer do Combat Pack 1, aquela motosserra no finalzinho e tudo mais, que davam indícios aí do Ash Williams aparecer. O nome dele apareceu em vários arquivos de datamining do jogo aí, que o The Tiny, inclusive, fuchicava lá a versão do PC, e conseguia esses arquivos e tal. O nome dele já chegou a aparecer. E teve uma vez, em uma entrevista, o próprio Bruce Campbell, que é o cara que faz o Ash Williams, né? Ele foi perguntado, ele tava conversando sobre uma parada, acho que nada a ver, não tinha nada a ver com o Mortal Kombat ali, pá, mas alguém da plateia gosta do jogo, foi e perguntou pra ele, então, você vai tá no Mortal Kombat mesmo? Não vai? Como é que é o negócio aí, ó, Bruce? E aí ele comentou de uma forma, que deu a entender que ele gostaria demais, mano, de participar, sim. Só que aí ele menciona sobre algumas empresas, algumas pessoas, serem meio bizarras, meio zoadas aí, meio escrotas, que ficam arrumando empecilhos aí, pras coisas acontecerem, e por conta de um pequeno detalhe, a coisa acaba não indo pra frente. Então, assim, ele dá a entender nessa entrevista que foram os manda-chuvas lá que detêm os direitos dos personagens, no caso do Ash Williams, né? Que acabaram barrando a negociação, porque a Netherrealm, pelo jeito, queria muito. E se eu bem me lembro, o nome dele já chegou a aparecer em uma tela do próprio jogo, vocês podem até me corrigir, mas acho que teve isso, sim. E aí depois ele foi trocado pelo próprio Robocop, eu acho que era Ash Williams, e aí eles foram e trocaram por Robocop, um negócio assim. Eu tô trazendo isso aqui, só pra poder exemplificar pra vocês, cara, como é que esse negócio de negociação de personagem convidado, por mais que tenha algumas pessoas que não gostem, tá? É complicado, entendeu? Porque o Ash Williams, nós tínhamos diversas evidências do personagem aparecer, mas acabou não acontecendo, e eu acho que é esse o mesmo caso da Buffy, cara. A empresa que detém os direitos da personagem aí deve tá torcendo o nariz, botando um monte de empecilho na frente aí, pedindo uns absurdos no contrato com o Netherrealm lá, e os caras não tão curtindo, não chegam num acordo e a personagem não vem. Mas vamos torcer, né, cara? Quem sabe aí a Buffy não acabe aparecendo num próximo jogo da Netherrealm, porque de acordo com o Ed Boon, eles continuam tentando, cara. Vez ou outra o nome dela aparece lá, e eles devem entrar em contato com o pessoal, apresentando novos números dos seus jogos, alguma coisa do gênero e tal, e também levantando novas possibilidades de acordo, novas possibilidades de contrato. Quem sabe, né? Quem sabe a gente não vê a Buffy aparecendo aí. E falando em jogos novos da Netherrealm, a gente ainda tem que comentar uma parada aqui do Insider Jeff Grubb, deixa eu até trocar a minha tela aqui pra gente poder conferir o tweet dele, que recentemente respondeu um cara aqui falando sobre a questão da Netherrealm, que tá trabalhando no Mortal Kombat 12 e tudo mais, e ele novamente fala sobre o caso. Olha só, eu espero que o Injustice 3 ainda aconteça, é um desejo dele, né? Ele tinha comentado no vídeo dele no canal Giant Bomb, eu esqueci o nome do canal mesmo, me corrijam se eu estiver errado, mas aí ele complementa, o que eu ouvi é que eles queriam focar no MK12 devido às incertezas sobre o futuro da Warner Bros. A gente viu que a Warner Media fez aquela fusão lá com a Discovery e tudo mais, então muita coisa virou de cabeça pra baixo ali, algumas empresas eles não sabiam muito bem o que que iam fazer, e de acordo com os rumores, até mesmo com o que o próprio Jeff Grubb falou, a própria Netherrealm estaria ameaçada de venda, entendeu? Uma pessoa que trabalha na Warner já viu a público falando não, a Netherrealm tá firme aqui com a gente e tudo mais, mas ainda assim, o Jeff Grubb, de acordo com fontes internas que ele tem lá, porque ele é um cara assim, muito conceituado, ele conhece muita gente da indústria e tal, e ele deve saber das coisas. Ele disse que, pelo que ele ouviu, eles estão focando sim no Mortal Kombat agora, justamente porque ele dá mais dinheiro, justamente por conta dessa situação incerta aí da Netherrealm dentro dos estúdios Warner. O que eu sei, galera, é que essa novela continua sobre o novo jogo da Netherrealm, a gente ainda não sabe exatamente o que vai rolar, está chegando aí o DC Fandome, Ed Boon já está confirmado lá nesse evento, vamos ver se vai rolar alguma coisa de games mesmo, embora eu acredite que não, eu acho que ele só vai lá para poder comentar sobre a animação do Injustice e tudo mais, e a gente vai ter que aguardar aí um possível TGA para poder ver o anúncio de um novo jogo da Netherrealm, mas enquanto isso, seguimos aqui na expectativa, meus amigos, conforme mais notícias forem surgindo na internet, o Ed Boon comente sobre coisas do próprio Mortal Kombat, não necessariamente de um jogo novo, porque é legal quando eles comentam coisas sobre curiosidades, assim, como foi o caso da Buff, dele expor para nós aqui da comunidade, que eles tentaram sim trazer a personagem, porque eu conheço, inclusive, muita gente que é fã dela e gostaria muito de vê-la nos jogos, e aí a gente vai trazendo essas notícias aqui para poder deixá-los sempre muito bem informados, meus amigos, e como eu sempre digo, agora eu quero saber de você aí, querido espectador que está assistindo nesse exato momento, qual a sua opinião a respeito dessa questão da Buff, se vocês gostariam de ver a personagem em, seja no Mortal Kombat, seja no Injustice, em qual das duas franquias vocês acham que ela se encaixaria mais, e o que vocês pensam com relação ao Jeff Grubb estar levantando a bola desse assunto aqui mais uma vez, entendeu? Da forma como ele fala aqui no Twitch, ele fala de uma forma meio que assim, no passado, entendeu? Tipo, o que eu ouvi é que eles falaram que seria assim, mas obviamente ele não está dando certeza de nada aqui e a gente vai ter que esperar poder ver. Comentem sobre isso também aqui embaixo, eu vou adorar ver os comentários de todos, e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não ter notificação nos próximos vídeos, galera. A gente vai ficando por aqui, um beijo para todos vocês aí, até mais, e fomos, galera!